Olá pessoal, mais uma vez aqui é Admilson e no vídeo de hoje pessoal, é um vídeo bem legal estamos aqui nessa árvore aqui, a árvore da carambora uma planta que faz muito tempo que eu não vejo então resolvi estar filmando para vocês a planta vou estar tirando alguns estacas para fazer a estaquia e quero estar mostrando a vocês, vou estar tirando aquela galha ali está mudando o zoom, esse galho aí, todinho até em cima está recortando ele, e com ele eu vou fazer vários pedaços mas antes eu quero estar mostrando a vocês a folha da planta para as pessoas que não conhecem a folha da planta, possui um fruto bem saboroso quando ele é cuidado corretamente, ela apodrece tudinho existem várias espécies, carambola beleza? tem alguns frutos aqui, porém esses frutos aqui estão todos podrecidos, com bichos você pode até ver ali, dando zoom ali em cima estão com outros aqui na mão, para mostrar a vocês beleza? então eu achei interessante estar pegando alguns galhos nessa planta, fazendo de um jeito diferente para poder tirar um fruto aí saudável sem ter que estar colhendo frutos assim ruim para quem gostou, da chamada do vídeo fortalece aí no like beleza pessoal? está mostrando a vocês aqui o fruto então é nóis pessoal, quem gostou curte, compartilha, se inscreve no canal segue a gente no Instagram página Facebook, TikTok estamos em tudo gente é nóis, estamos juntos, acompanha aí o tutorial beleza pessoal, para começar o vídeo nós estamos aqui com o produto principal nós vamos estar utilizando para estar fazendo um enraizamento lembrando a vocês também que esse procedimento daqui em diante serve para várias outras frutíferas então várias pessoas perguntam muito disso e tem vez que eu reposto o final do vídeo para algumas frutíferas que é o mesmo procedimento então não precisa eu ter que regravar uma parte de um vídeo que eu já tenho então eu reposto ele e é o mesmo se você ver esse tutorial aqui em um outro vídeo é o mesmo procedimento beleza? então vamos lá nós temos aqui o hormônio do Boutique 6.000 BPM esse produto aqui ele é um produto que ele é parecido mais com sal existe outro que ele se parece com talco porém também é verdadeiro algumas pessoas não sabem que é verdadeiro acaba comprando não sabe como utilizar e acaba perdendo é diferente se você comprou um hormônio do Boutique 6.000 Boutique ou outra porcentagem e você não é igual a esse não fique aperreado pois o procedimento é diferente é um pouco diferente de você estar fazendo mas o seu produto também é verdadeiro existe outro estrutural de como você está utilizando sem ser com esse aqui esse aqui é igual ao sal esse aqui mas qual é a diferença? a diferença é que quando a gente pega isso aqui é que ele dissolve na água e ele se dissolve logo já o talco não o talco tem que ser dissolvido em álcool para depois estar fazendo o procedimento então é diferente beleza? então nós temos aqui bastante e o que é que vamos fazer aqui agora? nós estamos aqui com algumas estacas eu peguei aqui várias estacas de várias frutíferas diferentes aqui temos várias estacas aqui nós temos estacas de cajueiro abacateiro pitanga saputi isso aqui ele sabe por aqui no caso todas essas frutíferas aqui você pode estar fazendo em até mais beleza? então temos aqui vários galhos o que é que você vai fazer? você não faz nada só faz recortar o galho de um palmo um palmo e meio assim desse tamanho aqui é o que a gente recomenda galhos dessas grossuras são os melhores para estar fazendo esse procedimento de estaquia beleza? esses daqui são os melhores está raspando um aqui para vocês ver que ele realmente está verde você ver que está realmente todos verdes o galho o ideal para você estar fazendo a retirada no mesmo momento que você for estar fazendo o prantio fazer o experimento admira se eu estou vindo de viajando de uma viagem eu vou estar trazendo o galho de outro canto vou durar uma viagem que seja mais ou menos 48 horas tem algum problema? não, não tem problema se você utilizar fazer o que eu vou estar dizendo aqui agora você vai pegar todos esses galhos aqui vai enrolar em jornal em jornal depois você molha deixa bem molhado e guarda em sacola plástica você fazendo isso você ainda aguenta por 24 horas botando dentro da geladeira também beleza? então vamos lá o que a gente vai estar fazendo para estar deixando todas essas estacas aqui no procedimento vou pegar água comum aqui ó uma água sem cloro bem simples, fácil e mais ou menos essa quantidade de água aí ó eu acho que aqui tem mais ou menos 100 gramas de água 100 ml mais ou menos vou adicionar aqui ó meia colher não precisa ser uma colher cheia não isso aqui também já é o suficiente para você adicionar veja o que você adicionou na água ele já evaporou ele já se dissolveu esse hormônio do motivo que ele é diferente se você tiver do outro existem outros tutoriais que podem estar te ensinando como fazer beleza? então depois disso aqui o que a gente vai fazer aqui agora é bem simples você vai estar pegando os galhos que você vai estar adicionando nesse pote aqui ó pode estar adicionando todos os galhos agora os verdes os verdes são porque eles estão em uma fase herbace beleza? então ele fica assim os mais marrons já são uma fase já mais avançada beleza? já está no sistema lenhoso então depois que fez isso aqui ó você vai pela boa já no caso esse hormônio aqui endobotírico ele recomenda você deixar de meia hora a uma hora mas isso aí varia com o produto que você tiver se você tiver com o produto que manda deixar meia hora você deixa meia hora você vai com o produto que manda você deixar uma hora você deixa uma hora beleza? então feito isso aqui bora aguardar vamos agora para o próximo passo que é o substrato para estar fazendo com que isso venha a funcionar então pessoal nós já estamos aqui com o substrato substrato que a gente mesmo preparou um substrato orgânico você pode optar você pode comprar seu próprio substrato você também pode fazer aqui no canal existe várias receitas para você fazer a que a gente mais utiliza para esse procedimento é areia preta casca de ovo e areia de construção a casca de ovo é para fazer com que o solo fique rico em calça isso ajuda bastante também no desenvolvimento das raízes beleza? a areia preta a gente utiliza porque a gente utiliza a areia preta pessoal porque a areia preta ela é rica em humus de minhoca e também ajuda muito a sua planta no desenvolvimento e a areia de construção a gente utiliza a areia de construção para fazer com que a terra não fique compactada ela fique com a terra sempre soltinha sempre úmida e assim vai facilitar o enraizamento da sua planta e oxigenação das raízes então é bem vantajoso você está utilizando mas em milso eu utilizo outro substrato para estar fazendo uma alporquia e etc eu posso utilizar meu substrato nesse procedimento? pode sim sem nenhum problema você faz furos embaixo do vaso não faça furos com ponta de faca que esse tipo de furo não é legal não é bacana faça a drenagem com brita cascalinho é o melhor que a gente recomenda também beleza então feito isso aqui pessoal não tem mais o que falar é bem simples você vai ver que o próximo passo você deixou no caso os galhos de molho vou estar botando um pouco para cá você deixou esses galhos aqui de molho por um tempo então o que é que você vai estar fazendo você vai escolher um desses galhos aqui ó você está adicionando aqui então geralmente quando eu escolho galhos eu gosto de escolher galhos que tenha uma muda deixa eu tentar achar se eu acho algum aqui do jeito que eu mais gosto pronto esse aqui ó no caso você pode ver que ele está com mudas assim na ponta então esse tipo de galho é bem legal é bem vantajoso também então eu vou estar utilizando esse galho para estar fazendo essa planta beleza então eu vou estar pegando o galho e vou enfiar já está tem uma marcação aqui da água foi muito tempo que ficou na água ele muda de cor assim não tem problema se apodrecer tem que ser cortado beleza mas é três dedos que você tem que deixar para você estar afundando dentro do substrato então feito isso aqui ó pessoal acabou você é molha em seguida e você também não pode estar deixando oco nem oco nem está também folgado nem nada feito isso aqui fica só regando quais são os próximos passos a partir desse momento a partir desse momento aqui você vai pegar esse vado você vai guardar num local sombreado local que seja ventilado um local que veja a luz do sol porém o sol não pode bater essa planta permanecer assim eu acho que durante uns dois a três meses beleza então feito isso aqui é só guardar uma dica importante evita estar tirando o vaso de um local para o outro com frequência se você fazer isso uma ou duas vezes a planta já percebe morre não vinga então fez isso aqui guardou pronto deixa lá beleza faz só regar essa terra aqui tem que estar sempre úmida não pode secar por nenhum dia se isso acontecer já vai comprometer todo o seu trabalho beleza então esse foi mais um vídeo quem gostou dá um like se puder ajudar beleza no canal se você não é inscrito se inscreve se você já é inscrito ativa o sininho das notificações se você puder compartilhar esse vídeo lá no facebook no whatsapp qualquer canto que seja vai estar sendo de grande ajuda para nós mesmos beleza também convido vocês a participar de todas as nossas redes sociais só enviar convite que eu vou estar aceitando vocês sim outra dica para as pessoas que estavam querendo entrar no nosso grupo no facebook é bem simples se você digitar lá horta e plantio e enviar convite que o administrador o mais rápido possível vai estar lhe aceitando beleza vou ficando com Deus fiquem vocês também até a próxima e tchau tchau pessoal e tchau